Bom dia, louvado seja Deus por mais um dia de vida e muito obrigado porque você clicou aí. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma mensagem para trazer ânimo, trazer alegria, trazer esperança para você. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. É maravilhoso saber que esse Salmo não foi composto pelo grande rei Davi. Sabe por quê? Esse Salmo foi desenvolvido ao longo da sua preparação para chegar ao trono. Esse Salmo foi desenvolvido enquanto ele mesmo pastoreava e experimentava na pele o que é cuidar de ovelhas. É por isso que Davi fala com propriedade sobre a questão do pastoreio. Ele experimentou. Davi passou noites, muitas vezes preocupado, angustiado, cuidando das suas ovelhinhas. Cuidando daquilo que lhe foi colocado sob a sua responsabilidade. Foi lá nos campos que Davi aprendeu a pastorear. E assim como Davi foi um grande pastor antes de ser um grande rei. Ele entendeu e ele aprendeu o que é o serviço do pastoreio. E ele aprendeu também que quando se é uma ovelha do Senhor, por mais que as situações fiquem difíceis, assustadoras, nós podemos confiar que o Senhor continuará sendo o nosso pastor e o pastor não desgruda das suas ovelhas. O pastor, ele pode até não ter o poder para curar, mas ele vai acompanhar a ovelha ao longo da sua situação de enfermidade. E tudo que estiver ao alcance dele, ele fará. E muitas vezes ele vai deixar de dar muita atenção para aquelas que estão boas, para se concentrar naquela que está ferida, machucada, maltratada. E o pastor é aquele que vai providenciar os recursos para que a ovelha continue crescendo, se fortalecendo. É aquele que vai levar a ovelha para pastos verdejantes e guiá-las mansamente a águas tranquilas. Davi, quando disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em nenhum momento eu creio que Davi pensou que ao ter o Senhor como pastor, ele não passaria por dificuldades, porque ele passou. Mesmo depois de ter sido ungido rei por Samuel, Davi passou por momentos terríveis de perseguição e perigo de morte. Davi passou por situações de fome, de dificuldade. Mas ele sabia que o seu pastor jamais o faltaria. Talvez algumas pessoas ficam confusas, como assim? Mas eu imaginei que o Senhor, sendo meu pastor, não me deixaria passar por essa situação. Não é isso que a palavra diz. A expressão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não significa que não vamos passar por dificuldades, não vamos passar por adversidades, não vamos passar por privações. Basta você abrir os olhos e olhar a sua volta, você vai ver pessoas de Deus, pessoas tementes ao Senhor, que passam sim por dificuldades. Às vezes chega a faltar o alimento na mesa. Mas um detalhe, não falta a presença de Deus. E a presença de Deus nos ajuda a passar até pela fome, como Paulo passou. Paulo dizia, eu sei o que é ter fartura e o que é ter escassez. Paulo passou frio, passou fome, passou por lutas, por perseguições. Mas ele declarou no final da sua vida, mas o Senhor me assistiu. Ou seja, Deus nunca se apartou de nós. E deixa eu te dizer uma coisa. É melhor passar fome com Deus ao seu lado, do que ter fartura numa mesa onde não há Deus. Do que ter muita alegria num lugar onde não tem a presença de Deus. Porque aquela alegria que não vem de Deus, ela é momentânea e deixa um gosto amargo. Aquele prazer que não vem de Deus, ele pode satisfazer por alguns segundos, alguns minutos. Talvez até algumas horas. Mas depois ele traz uma ressaca terrível. A palavra do Salmo 23, ela vem dizer que o Senhor não nos faltará. Ele não sairá da nossa presença. Ele não nos deixará sozinhos. E ele sabe até onde nós podemos aguentar. E quando ele percebe que nós não podemos suportar. Então ele estende o seu braço, nos conforta, nos consola e traz-nos para um lugar de segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Deus, ele nos ajuda a caminhar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E olha, quando Davi disse, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu imagino Davi, mesmo sendo um simples pastor, ele cultivava alguns inimigos. Sabe por quê? Porque quando você tem Deus na sua vida, você consegue ser feliz de uma forma que as pessoas não entendem. E as pessoas ficam enfurecidas porque elas têm tantas coisas e não conseguem ser felizes. Elas têm casas, têm carro, têm sítio, têm tantas coisas. Uns têm muitas mulheres, outros têm muitas bens, outros têm tantas coisas. Mas não conseguem ser feliz do jeito que você consegue. E isso irrita, isso incomoda, isso tira o sossego daquelas pessoas que não entendem de onde vem a sua felicidade. E assim, muitas delas são usadas como instrumentos do diabo para se tornarem inimigas suas. Mas o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. E olha, eu declaro, através da palavra desse salmo na sua vida, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da sua vida. E você habitará na casa do Senhor por longos dias. Se você está passando por luta, por dor, por sofrimento, saiba que isso vai passar. Mas a eternidade que o Senhor tem para você não passará. E o Senhor vai te dar vitória. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque o Senhor é o pastor de cada um de nós. E sabemos que não haverá de nos faltar a tua presença, o teu conforto, o teu consolo, o teu amparo, o teu socorro. Não faltará a provisão do Senhor na nossa vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos trouxe para o seu aprisco. E nós queremos mesmo ser ovelhas do Senhor. Aconteça o que acontecer, passemos pelo que passar, mas o Senhor estará conosco. E o Senhor não nos deixará caídos, prostrados, angustiados. O Senhor não nos deixará derrotados. O Senhor vai estender a sua mão e nos dar vitória. Por isso, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. E eu te peço, Senhor, visite aqueles que se acham feridos. Aquelas pessoas machucadas. Pessoas que foram destratadas e até humilhadas. E agora estão sentindo-se pequenas demais, inferiores. Sentindo-se pessoas sem valor. Senhor, mostre a elas o valor de cada uma delas. Meu Deus, que elas possam agora sentir a tua presença. O abraço do Espírito Santo. E assim sentirem-se pessoas de valor. Que realmente são. Elas são aquilo que o Senhor diz que elas são. E não aquilo que lhes disseram. Porque o mundo não conhece o valor de uma alma. Mas Deus conhece. E Deus sabe, nesse momento, o que é que você orou. O que é que você pediu. E Deus está respondendo a tua oração. Dizendo, você tem valor. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa para a qual eu estou preparando uma grande vitória. E você haverá de conquistar essa vitória. Porque quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Pai querido, eu te peço, estenda tua mão. Sara as pessoas que estão feridas, machucadas. As pessoas que passam por enfermidades. Meu Deus, abre as janelas do céu. Derrama bênçãos sobre a vida das pessoas que precisam de um recurso. As pessoas que precisam de um emprego. Pessoas que precisam ser vitoriosas numa causa na justiça. Que o Senhor possa ampará-las e socorrê-las. E que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Amém. Deixa eu te pedir agora um grande favor. Por favor, preste atenção. Mande essa mensagem. Mande o link dessa mensagem. Para pelo menos cinco pessoas que você conhece. Por favor, para pelo menos cinco pessoas. Mande para essas pessoas e peça para elas assistir, ouvir essa mensagem. Porque Deus vai usar você como instrumento de resposta de oração para uma pessoa que está orando a Deus e clamando por uma resposta agora. Seja esse instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto